25 de fevereiro. Olhe para Jesus. Leitura bíblica. Gálatas 2 verso 17 a 2.1. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Provérbios 4 verso 25. Espúrgion é conhecido como o príncipe dos pregadores. Entre suas várias atividades, publicou 3.561 sermões e 135 livros. Sua popularidade atraía milhares de pessoas para ouvirem suas pregações. Sua igreja em Londres foi ampliada e no culto de inauguração houve a participação no grande tabernáculo metropolitano de 10 mil pessoas. Lendo uma pequena biografia, me chamou atenção o momento que Espúrgion teve a verdadeira convicção de sua conversão. Espúrgion buscava um relacionamento genuíno com Cristo. Por isso, dos 14 aos 16 anos, passou por uma crise a respeito de sua salvação. A convicção de pecado perturbava sua alma. Por seis meses ele visitou igrejas, orou e lutou contra a condenação que sentia. Certo dia, devido a uma nevasca, deteve-se em uma congregação, onde ouviu um simples sapateiro levantar-se e ler, Olhai para mim, e sede salvos. Isaías 45 verso 22. O pregador repetia a passagem e dizia, Olhai para mim, e não para vocês mesmos. Olhai para mim, pendurado na cruz, olhai para mim, morto e sepultado. Em seguida, fixando os olhos em Espúrgion, disse, Moço, olhe para Jesus. Olhe agora. Espúrgion olhou para Jesus com fé e arrependimento e foi salvo. Por toda sua vida jamais deixou de olhar para seu Senhor e Salvador, do livro. Dia a dia com Espúrgion. Mesmo que não duvidemos de nossa conversão, por muitas vezes ficamos desanimados, olhando para o nosso estado de pecado. Nos entristecemos com os conflitos que ainda passamos. Estranhamos os desejos que ainda nos atraem constantemente. Nesses momentos podemos seguir o conselho do pregador que disse, Olhe para Jesus, não olhe para você mesmo. Devemos nos firmar na obra que Jesus fez por nós. Quanto mais olhamos para Jesus, mais nos afastamos dos nossos pecados. Unidos a Jesus, abandonamos dia a dia a nossa velha natureza e vivemos como filhos lavados e purificados por Deus. Não desanime, olhe para Jesus.